Bebê-pim 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 Canção do Obrigado Obrigada! A palavra mágica é obrigado Obrigado sempre Obrigado Ficamos felizes ao dizer obrigado Vamos dizer todos juntos obrigado Sou o grato a você minha irmã Sou o grato a você meu irmão Ficamos felizes ao dizer obrigado A palavra mágica é obrigado É a sua vez! Obrigada! Segura minha mão Obrigado, Bebê-pim Lá, 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 lá Obrigado Lá, 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 lá Muito obrigado A palavra mágica é obrigado A palavra mágica é obrigada Obrigado sempre Obrigada Ficamos felizes ao dizer obrigado Vamos dizer todos juntos obrigado Sou o grato a você meu irmão Sou o grato a gentileza da minha mãe Sou o grato a doçura da minha mãe Ficamos felizes ao dizer obrigado É a palavra mágica é obrigado Obrigado Cuidado Obrigado Você está indo muito bem Obrigado, mamãe Lá, 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 lá Obrigado Muito obrigado A palavra mágica é obrigado 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 sempre Obrigado Ficamos felizes ao dizer obrigado Obrigado Vamos dizer todos juntos obrigado Yeah Sou o grato pela refeição saudável Sou o grato pela refeição deliciosa Ficamos felizes ao dizer obrigado Obrigado A palavra mágica é obrigado Obrigado Aproveitem a comida Obrigado Aqui estão os seus gatos Obrigado Lá, 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 lá Obrigado Obrigado Lá, 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 lá Muito obrigado Ficamos felizes ao dizer obrigado Yeah Aperte o botão e inscreva-se